Olá, hoje eu vou te mostrar qual que é o melhor corretor ortográfico online grátis. Grátis! Grátis! Chega! Não pode ter nenhum erro de ortografia e gramática nos seus artigos de blog. Tu sabia que se tu fizer isso, além de tu espantar as pessoas, o Google não vai mostrar os teus artigos? Porque o Google também tem corretores e ele consegue identificar isso. E quando ele identifica isso, ele mostra menos os teus artigos. Para a sua alegria! Para a nossa alegria! E também ali quando tu faz um postinho no Instagram que tu troca menos por menas, com certeza as pessoas vão achar que tu é meio, meio... Mula! Agora vamos ao melhor corretor ortográfico online e grátis. Seguinte, gente, eu testei vários, tá? Eu trouxe aqui os principais, os mais famosinhos que todo mundo utiliza. E eu vou fazer aqui um teste ao vivo contigo. Eu vou pegar várias frases que têm erros ortográficos e eu vou colocar aqui nesses corretores para ver se eles dão algum diagnóstico ali. O primeiro corretor é esse tal de flip aqui, ó. Você desce aqui, marca Brasil, né? Para pegar o nosso português aqui, Brasileiro. É sim! E daí você marca essa opção aqui do acordo ortográfico. Aqui embaixo nós colamos o texto, no caso as nossas frases todas erradas. Olha aqui, ó. Ela ficou meia chateada. Hoje fiquei menos cansada. P*** que pariu. Essa daí é pra fudar. Afim tudo junto. Tá tudo errado essa bagaça aqui. Vamos ver o que ele fala pra gente. Verificar texto. Processando. Olha aí, ó. Ele identificou um erro ortográfico e dois sintáticos. Ele pegou o menos aqui, que tá todo zoado. Ele pegou esse aprazo aqui. Mas repetindo, tem erros em todas essas frases aqui, tá? Você não vai achar nenhum corretor ortográfico online que pega todos os erros de gramática. Porém, existe um que é o melhorzinho. E não é esse daqui. Palma, palma. Não criamos cânico. Já vou te mostrar qual que é o melhor corretor de texto online grátis. Just a minute. Just a minute. Eu estou mostrando esse porque muita gente fala por aí em vários artigos de blog que esse daqui é bom e não é. Esse outro aqui, ó. Que tem esse nomezinho bem criativo. Todo mundo fala que é bom também. Mas se a gente colar ele aqui, ó. E botar verificar. Ele só pegou aqui, ó. Um errinho. Então, é um cocô também. Que merda, hein? Os dois melhores que eu achei são esse daqui do Language Tool e também esse daqui do Correção PT. Nesse daqui do Language Tool é só você colar aqui, ó. Ó, automaticamente é que ele conseguiu identificar cinco erros ortográficos. Como eu falei, não tem nenhum perfeito que consiga identificar tudo. Mas esse daqui é o que eu achei que mais consegue encontrar coisas. Outro corretor também muito bom é o do programa do Word. Se você estiver escrevendo o teu texto por lá, tu pode se beneficiar disso. E a gente tem esse carinha aqui também, ó. É só você vir aqui, colar o teu texto. Seleciona aqui o nosso português brasileiro e vai em submeter. Porque esse aqui demora um pouquinho o carregamento aqui dessa bagaça. Olha, eu acho que pouquinho é eufemismo, porque demora pra car... Alguns momentos depois... Vai, 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 vai. Apesar da demora, vocês podem ver que esse corretor aqui também é muito bom. Ele conseguiu identificar aqui vários erros. Porém, esse daqui também conseguiu e ele é mais rápido. Então, eu nomeei o Language Tool como sendo o melhor corretor ortográfico online grátis. Foi um prazer estar aqui com você. Como sempre, um abraço e até a próxima.